Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos aqui novamente ao nosso Falando em Português. Quero conversar com você aqui sobre um assunto que, principalmente para vocês que vão prestar o concurso do SESP, agora do MPU, ou qualquer concurso do SESP, inclusive foi até um candidato, um aluno nosso, que solicitou esse Falando em Português aqui. Nós vamos conversar sobre a palavra C. Você já viu essa palavra C? Você vai perguntar para mim assim, palavra C, professor, tem um monte de regras na palavra C, ela tem 10 funções na língua portuguesa, como é que eu vou saber as funções dessa palavra? Pois é, então a intenção do nosso Falando em Português hoje é justamente sobre essa palavra C aí. Vou mostrar para você na lousa aqui, dá uma olhadinha, já separei aqui a palavra C com essas duas funções. A chamada aqui, a partícula passivadora e o tal do índice de indeterminação do sujeito. São as duas principais funções da palavra C. A palavra C não tem só essas duas funções, ela tem outras funções também. Mas as que mais caem em provas são essas duas, até porque tem a ver com concordância. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, primeiro, a palavra C para ser partícula passivadora, para ela ter esse nome, preste atenção no nome, partícula apassivadora. O que significa isso? Ela torna o sujeito paciente, ela apassiva o sujeito. Ela traz uma característica de passividade, ela traz uma característica de recebimento da ação do verbo pelo sujeito. O sujeito vai receber a ação do verbo, que é o chamado sujeito paciente. Como que eu vou identificar isso aí? Vamos olhar aqui na lousa que você vai ver. Está vendo aqui, aluga-se uma casa? Você já viu essa placa aí? Vende-se, aluga-se. É muito comum você encontrar pelas ruas aí. Mas será que isso está correto? Será que está certo a escrita? Para estar correto, a gente tem que avaliar o seguinte. Vamos pegar o aluga-se uma casa aqui. Esse uma casa, que você está vendo aqui, ele é o sujeito da oração. Está certo? Mas é um sujeito, está depois o verbo, professor. É, ele é um sujeito. Quer ver como é que eu sei que é um sujeito? Uma casa está recebendo a ação do verbo, ela está sofrendo a ação do verbo. Não é uma casa que está vendendo, está alugando alguma coisa, ela está sendo alugada. Então, uma casa recebe a ação do verbo. Vou sair um pouquinho aqui para você olhar a frase. Então, aluga-se uma casa? Uma casa recebe a ação do verbo. Então, eu sou chamado sujeito paciente. Certo? O sujeito, você pode até marcar aqui, paciente. A mesma coisa acontece na frase 2. Vendem-se laranjas. Laranjas. Observa aqui, não são as laranjas que estão vendendo alguma coisa, elas estão sendo vendidas. Então, laranjas aqui está sofrendo a ação do verbo. É o chamado sujeito, é o chamado sujeito paciente. Vamos pôr aqui. Então, está lá o sujeito. E esse sujeito chamado, tanto para um quanto para outro, é o chamado sujeito paciente. Lembra do sujeito paciente? O que é o sujeito paciente? Paciente é aquele que sofre, é o que recebe. Na verdade, o nome mais correto seria receber a ação do verbo. Então, o sujeito paciente, ele não pratica a ação. A ação é praticada contra ele. Então, entenda aqui. Alguém está alugando uma casa. Alguém está vendendo laranjas. E não uma casa que está alugando alguma coisa, ou laranjas que estão vendendo alguma coisa. Essa palavra ser, quando ela aparece aqui, quando ela aparece ao verbo, o que ela faz? Ela torna o sujeito, que está aqui do lado dela, torna o sujeito paciente. Ela transforma. Por isso que o nome dela é partícula passivadora. Agora, quer ver? Tem a ver com concordância isso aí também. Olha só. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluída aqui a luz. Por que tem a ver com concordância? Observe aqui, ó. Que, na frase 1, o aluga-se está no singular. Está vendo? Olha lá. Aluga-se. E na frase 2, o vende-se está no plural. Vende-se. E por que isso? Porque na frase 1, uma casa, que é o sujeito paciente, está no singular. E na frase 2, laranjas, que é o sujeito paciente, está no plural. Uma alternativa boa para você identificar isso é fazer assim, ó. Aluga-se uma casa, você faz uma equivalência de frase. O que é isso? É isso aqui, ó. Aluga-se uma casa, uma casa, ó, uma casa é alugada. Tá certo, ó? Então, aluga-se uma casa, uma casa é alugada. Vejam que a gente tem a mesma informação, tá certo? Aqui, ó, a mesma informação. E aí nós temos aquelas duas vozes verbais, que vocês um dia já viram na vida. A voz passiva sintética e a voz passiva analítica. A voz passiva analítica é formada por um sujeito paciente, lá, uma casa, né, mais um verbo ser, um verbo no participio, né, o que é a locução verbal, dando característica de recebimento de ação por parte do sujeito. Ou resumindo, gente, resumindo, eu vim pra cá, senão eu fico fora do vídeo, né? Ó, resumindo, aluga-se uma casa ou uma casa é alugada, é a mesma informação, né, é o que a gente chama de parafrasear. Nós estamos parafraseando, estamos escrevendo, mencionando alguma coisa com o mesmo sentido, mas com grafias diferentes. Então, nós temos aqui o chamado sujeito paciente. Se o sujeito que é uma casa está no singular, o verbo vai concordar com ele, tem que estar no singular. Olha a frase de baixo que eu posso fazer, ó, vendem ser laranjas, eu posso fazer isso aqui, ó, ó, laranjas, que provavelmente, você que está nos assistindo aí, já fez, né, ó, laranjas, são vendidas, você já fez isso, certeza absoluta. Enquanto eu estava explicando aqui, você já estava olhando aqui, ó, ó, são vendidas. Então, na frase de baixo, o que eu fiz? A mesma coisa que na frase de cima, nós temos o sujeito paciente, ó, laranjas, recebe a ação, pá, vou ficar aqui, ó, laranjas, recebe a ação do verbo, é o sujeito paciente, vende-se laranjas, laranjas são vendidas. Então, nesse caso, gente, nesse caso, a palavra C, ela está exercendo a função de partícula passivadora, porque ela aparece na frase, ela aparece no texto, com o objetivo, com a finalidade, de apassivar o sujeito, ó. O que é apassivar o sujeito? Tornar esse sujeito paciente. Olha aqui, ó, ela faz isso, ó, tá? Tanto é, se a gente tirar essa palavra, daí, eu vou tirar essa palavra para você ver, tá? Eu vou apagar tudo aqui, ó. Ó, vamos apagar tudo. Até para a gente poder ir para... Acabei apagando tudo mesmo, hein? Ó, mas tudo bem. Quer ver? Se eu fizer isso aqui, ó, ó, aluga uma casa. Olha lá, ó, aluga uma casa. Ou, fizer, vendem... Ó, tirei o C, hein? Ó, vendem laranjas. Vou colocar mais estante aqui, ó. Vendem laranjas. Olha o que que eu fiz aqui, gente, ó. Presta atenção como é interessante esse negócio aqui, ó. Olha que interessante e fácil, simples, né? Tirei a palavra C. O que que eu fiz? Tirei a partícula passivadora. E o que que aconteceu? Olha o que aconteceu. Eu transformei aqui uma casa e laranjas em objeto do verbo. O verbo é transitivo direto. Aqui, ó. Aluga é um verbo transitivo direto. Vender também. Quem aluga, aluga alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Aí eu acabei transformando tanto uma casa aqui, como laranjas, em objeto direto. Agora, se a gente coloca a palavra C, ele transforma isso em sujeito paciente. Por isso que se chama partícula apassivadora, ó. Se eu colocar um C aqui, ó. Isso aqui já era. Se eu colocar um C aqui, isso aqui já era. E vira sujeito paciente. Aí eu posso fazer assim, ó. Uma casa é alugada, laranjas são vendidas. Lembre-se, a partícula apassivadora, a palavra C, agora vem a informação final para a gente partir para o índice, né? Que é facinho também. Ó, lembre-se, a partícula apassivadora, que é a palavra C, ela só pode ser chamada de partícula apassivadora. Ó, essa palavra C aqui, ó. Se ela estiver junto de um verbo transitivo direto ou até mesmo um verbo bitransitivo. Tem que ter os dois objetos. Mas, ele tem que ter a transitividade direta. Senão, eu não posso chamar o C de partícula apassivadora. Como assim? Aluga-se uma casa. Quem aluga, aluga alguma coisa. Vendem-se laranjas. Quem vende, vende alguma coisa. Então, são verbos transitivos diretos. E pode ser um bitransitivo também, mas tem que ter a transitividade direta. Se não, esse C não é partícula apassivadora. Professor, onde é que eu olho isso aqui? Transitividade. Você vai em regenciar. Então, para a gente encerrar essa parte aqui de partícula apassivadora, ela tem a ver com concordância, você percebeu? Partícula C, apassivadora, tem a ver com concordância. Concordância verbal. E aí, você dá uma chegadinha lá na regência verbal. Lá na regência verbal, na gramática. E lá na regência verbal, você vai identificar a transitividade do verbo. Se o verbo vai exigir complemento com preposição ou sem preposição. Então, para estudar a palavra C como partícula apassivadora, a gente passa por esses dois assuntos aqui. Verbo transitivo direto e faz aquele esqueminha. Troca de partícula. Por exemplo, aluga-se casa. Uma casa é alugada. faz essa equivalência para você descobrir isso aí. Partícula apassivadora é isso. Agora, o índice de determinação do sujeito, gente, esquece a partícula aqui agora. Pronto. Esquece aqui. Vamos lá. Esse tal índice, gente, é o seguinte. Repara o seguinte. Precisar, tratar, acreditar. Esses três verbos são verbos transitivos indiretos. VTDI, VTI. Vamos lá, VTDI, mas é VTI. verbo transitivo direto. Chegou. O verbo chegar é intransitivo. Aqui, então, verbo intransitivo. Era-se muito feliz. Olha a frase. Esse verbo, que é o verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação. Então, olha lá. O verbo, vou pôr aqui, olha lá, ligação. Tá? Muito bem. Quando a gente tem a palavra ser, olha a palavra ser aqui, em todas elas, em todas. Primeiro, olha bem essas frases, vê se dá para fazer o que nós fizemos na frase anterior. Como assim? Aluga-se uma casa. Aluga-se uma casa, uma casa é alugada. Vendem-se laranjas. Laranjas são vendidas. Lembra? Olha, pega lá, precisa-se de digitadores. Dá para você falar assim? D digitadores são precisados ou são precisos? D digitadores são precisados? Não dá, né? Ó, trata-se de assuntos proibidos. D assuntos proibidos são tratados? Você viu? Não dá para eu transformar em voz passiva analítica. Por quê? Porque esse ser não é partícula passivadora. Ele é um índice de indeterminação do sujeito. E olha o detalhe, hein? Ele estará sempre de um verbo transitivo, junto, né? De um verbo transitivo indireto, que é o caso do precisar, tratar e acreditar. Olha as preposições aqui, ó. Olha lá, ó. Quem precisa, precisa de. Se trata, se trata de. Quem acredita, acredita em. Ou ele estará junto de um verbo intransitivo, que é um verbo que não exige complemento. Então, esse a conclusão aqui é um adjunto. Ou ele estará junto de um verbo de ligação, que é o verbo ser. Ó, era-se muito feliz. Alguém era feliz. Aqui. Ah, então, o que que acontece? Primeiro passo. A palavra ser vai se chamar índice de indeterminação do sujeito, e não partícula passivadora. Um. Dois. Dois. Você reparou que o verbo está no singular? Você viu? Ó, precisa ser de digitador. Digitador está no plural, mas está no singular o verbo. Mas por quê? Digitador está no plural. Assuntos proibidos estão no plural. Diz que os voadores estão no plural. E os verbos precisar, tratar e acreditar, está no singular. Como é que é isso? Ó, quando eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Sabe por quê? Porque se é índice de indeterminação do sujeito, eu não tenho sujeito após o verbo como na partícula passivadora. E na partícula passivadora, o verbo concorda com o sujeito. E aqui o de digitadores, o de assuntos proibidos e o em discos voadores aqui, são os objetos do verbo, são os complementos do verbo transitivo indireto. Olha aqui, ó. Está vendo? Não. Ele é um verbo transitivo indireto, então, de digitadores, de assuntos proibidos, e em discos voadores, são os objetos indiretos, respectivamente, dos verbos precisar, tratar e acreditar. Então, eu não sei quem é o sujeito dessa oração, eu sei quem é o objeto, por isso que é chamado de índice de indeterminação do sujeito, que é o chamado sujeito indeterminado. E o verbo fica no singular. E aqui acontece a mesma coisa, ó. Então, para que o C, ó, olha só as informações aqui, para a gente entender. Para efeitos de concurso, se aparecer um C como índice de indeterminação do sujeito, você tem que olhar para o verbo, ele tem que estar no singular. Ele pode estar no plural, senão está errado a concordância. Se aparecer um índice de indeterminação do sujeito, uma palavra C como índice de indeterminação do sujeito, nós vamos olhar, sim, então, o seguinte, ó. Para que o C tenha esta função, o que eu tenho que prestar atenção? Se o verbo é transitivo indireto, se o verbo é intransitivo ou se o verbo é de ligação. Esse é o primeiro passo. Tá? Como acontece aqui, ó. Transitivo indireto, transitivo indireto, transitivo indireto, intransitivo e de ligação. Certo? Segundo passo, tenho que tomar cuidado com a concordância desse verbo. Esse verbo sempre estará no singular. E terceiro, o nome do sujeito, a classificação do sujeito, é sujeito indeterminado. Pronto? Então, pessoal, para você saber a função da palavra C como índice de indeterminação do sujeito e partícula passivadora, as matérias de regência e de concordância, elas estão envolvidas também. Tá certo? Muito bem, fechou? Depois nós vamos ver as outras funções da palavra C, mas essas duas são as fundamentais. Não se esquece, hein? Partícula passivadora transforma em voz passiva analítica. Aluga-se uma casa. Uma casa é alugada. Ó, facinho, tá vendo? Opa, deu certo. Verbo transitivo direto. Opa, com verbo transitivo direto C, partícula passivadora. Se o verbo for transitivo indireto, o C não pode ser partícula passivadora. Vai por eliminação, que nas provas isso vai te ajudar bastante. Valeu, gente. Fui. Valeu.